A ordem, vereador, é o Edson Teixeira de Rezão. Eu acho que o fato mais que nós vimos nos se atentar agora é o seguinte, se nós estamos sendo acusados de algo que nós não fizemos, está no Código Penal, no artigo 138, 139 e 140. Eu acho que está na hora de nós fazer uma CPI, está na hora de a gente chamar o Ministério Público e verificar que a gente soltou esse vídeo. Sabe, esse negócio, eu vou procurar saber, para isso tem a polícia, para isso tem o Ministério Público, está na hora de nós, sabe por quê? Sabe o que é quadrilha? Quadrilha é quando quatro se ajunta. E a internet, ela não é terra de ninguém. Hoje, ela está pautada pela Constituição. E se quatro pessoas se unem para afirmar, ela está cometendo crime. É só pegar, é só começar a pintar todos que estão difamando nós, acusando algo que não é real, e chamar o Ministério Público, verificar qual o celular que saiu. É simples. Se não se bater bater sobre vagabundo, eu trabalho desde os 13 anos. Eu tenho carteira registrada antes, antes de fazer 18 anos. 18 anos. Se nós ficar debatendo que nós somos vagabundo, isso aí para mim não leva nada, porque eu não sou. Eu não uso carapuça que não me serve. Mas eu sei me defender. Eu acho que está na hora da cama. Se eu unir, fazer algo, algo pautado. Tem que chamar o Ministério Público, tentar investigar. Qual o celular que soltou? Tem que investigar. Quem está falando na internet? Plinta! Se tiver mais de quatro fazendo sempre a mesma coisa, dá quadrilha. É uma organização que faz para difamar. Simples.